Música nova, MC Tylon, com a história da latinha A latinha de Coca-Cola, a latinha de Coca-Cola Eu saio da minha casa, direto pra escola Aqui na minha bolsa, eu levo a Coca-Cola Ha, eu levo a Coca-Cola Eu levo a Coca-Cola Chegando na escola, todos param e olham E a quem é esse moleque com a latinha de Coca-Cola Com a latinha de Coca-Cola Com a latinha de Coca-Cola Todos querem me beijar, todos querem me beijar Mas eu te garanto que a latinha não vai levar A latinha não vai levar A latinha não vai levar Ali no mercadão, tem uma promoção Com apenas um real, a coquinha tá na mão A coquinha tá na mão A coquinha tá na mão Então preste atenção, nesse meu refrão Com a história da latinha Eu mando pros irmão Eu mando pros irmão DJ Sami A latinha de Coca-Cola Eu saio da minha casa, direto pra escola Aqui na minha bolsa, eu levo a Coca-Cola Ha, eu levo a Coca-Cola Eu levo a Coca-Cola Chegando na escola, todos param e olham Quem é esse moleque com a latinha de Coca-Cola Com a latinha de Coca-Cola Com a latinha de Coca-Cola Todos querem me beijar, todos querem me beijar Mas eu te garanto que a latinha não vai levar A latinha não vai levar Ali no mercadão, tem uma promoção Com apenas um real, a coquinha tá na mão A coquinha tá na mão A coquinha tá na mão Então preste atenção, nesse meu refrão Com a história da latinha Eu mando pros irmão Eu mando pros irmão Eu mando pros irmão DJ Sami E aí Obrigado.